Olá, vocês lembram de uma situação de um refrigerante que filmaram e tudo mais, que tinha um rato dentro do refrigerante, aquilo causou um pânico em todo mundo? Naquela situação ali, não houve danos morais. Por quê? Porque o tribunal entendeu que a pessoa não ingeriu. Usar essa palavra mera, não houve ingestão do líquido. Olha o que aconteceu. O rapazinho pegou um biscoito, quando foi levar a boca, tinha larva dentro do biscoito. E aí, nesse caso, o tribunal julgou da seguinte maneira. O simples levar a boca do alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral em reips. Ou seja, não tem discussão. Se tem larva, se a pessoa comprou o biscoito e mostrou ali que no biscoito tinha larva, tinha bicho, estava podre, vai gerar dano moral. Nesse caso aqui, ganhou dano de morais sim. Vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, essa informação, esse julgado. Informação dada. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!